Fala aí galera, sem visão mais um vídeo do canal, Serpitanga, e hoje nós vamos jogar aqui o Rocket Tester, e nós vamos começar a nossa aventura espacial com o Good Art, que esse belo foguete aqui que parece com aqueles palitos de churrasco, hum, ó, tá até queimando a salsicha que tá ali, opa. Ah, minha salsicha já tá assada agora, agora a gente vai usar o V2, pra quem não sabe foi um foguete que matou muitas pessoas durante a segunda guerra, mas eu vou usar ele no meio pra não entrar em guerra com os outros times, porque nesse jogo você tem 4 times, temos o Kennedy, americano, o Glyn, o Guiana, que sou eu, o Jui, 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 Quan, o Baikonur, e o Vos, Toshin, rapaz, agora a gente vai para o, esse aqui, que é o Hirok, e esse jogo tem som ó, ó, e eu não sei se vocês acham que o Lelé é estação espacial, nesse jogo você pode ter uma estação espacial, O que que é aquilo ali? Ah, é só um foguete em órbita, nada demais. E bom, eu tenho poucos pra comprar todos os foguetes mesmo, eu só tenho um foguete Game Pass, que eu vou mostrar na última saga dessa série, quando eu terminar todos os outros. Agora a gente vai para o foguete Viki, que é basicamente um Hiroki maior. E a nossa! E olha, nesse jogo você tem Change Log através de modificações Estação Espacial Data Tech Up Restore Points Modific Space B Que eu vou falar depois Flag Decay Reserve Points Space Camera Walk ou Run E Teleport to Base Agora a gente vai para o R7 Sputnik Um strike mais famoso da Guerra Fria Quase que falei em 2ª Guerra Que ele foi um pioninho Que bonito Olha, vou passar a postar essa expansão daqui a pouquinho E não galera Isso aqui não é Você pode sim criar essa própria Estação Espacial Aqui eu também vou mostrando uma parte separada Ou hoje se der tempo A gente tem que chegar pelo menos só isso Que é o primeiro Ah, parou o Pi Agora a gente vai para o Scoot Que é um outro míssel Mas o cara ainda está com esse negócio aqui Rapaz, acho que ele esqueceu que ele existe Já estou morrendo Agora a gente vai para o X-Botter 1 Que era menor Que era menor Mas muito mais avançado Que o X-Botter 1 E tem esse negócio girando Que sim galera Isso é o satélite Eita nóis Está voltando, né Acho que o satélite não quer ir para o espaço Quer voltar Eita nóis Eita nóis Eita nóis Olha só o satélite Olha só o satélite Fica um pouco esse negócio que estou caindo aí Deixa eu trazer Já até sair de perto Olha lá Não voltou para o espaço Caiu Está quicando igual um pião da casa própria Eita nóis Para o Vanguard Que é o satélite mais antigo Que ainda tem Porque ele ainda está em órbita Bora lá Só deixa eu terminar aqui A gente tem que continuar Ai, já entendi Olha lá Rapaz Segurou Oi, estação Cal, estação R Wars Eita nóis E aí parou vamos para o próximo deixa eu ver ainda tem bastante tempo a gente gostar muito agora vai ter que ir para Runway que esse aqui ele é um foguete diferenciado que bom e vocês podem ver tem um controle E aí E aí e ok chegamos ele Pera aí, ele... é, deixa eu andar aqui um pouquinho, deixa eu ver por onde entra... Ah, aqui achei. Agora vamos lá. Relogião. Que agora a gente espera um pouco, agora a gente vai, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos. 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 Mas tá caindo, bem devagar. Opa! Isso não estava planejado. Ok, vamos para o próximo planeta, quer dizer, para o próximo... Bom, a gente agora tem um míssil, que esse aí é um pouquinho mais chato, que você tem que fazer ele muito certinho. Lá vai! Rapaz, olha só, parece um fogão. Rapaz, olha só, parece um fogão. Rapaz, olha só, parece um fogão. Bora? Galera, ele é uma missão nuclear. Agora sim, Vostok. E esse, nós vamos junto. E bom, galera, eu gostei da ordem histórica, então eu não vou para a chance espacial ainda, porque na época que isso aqui foi lançado, eu acho que nem existia estações ainda. Eu acho que eu vou ter que tirar a minha, porque... Ah não, eu não vou precisar não. Eu vou aproveitar e se vier a saída, eu vou mostrar para vocês como você faz uma estação. Porça, bem, ó. Porça, bem, ó. Porça, bem, ó. Porça, bem, ó. A nossa estação está ali. Que coisa, eu esqueci meu traço espacial. Que bom que nesse jogo você não precisa de um. Ok, mas vamos voltar para a terra. Vostok, para aí. Lente. Eu acho que o Gagai ficou com um pouco de medo. Agora a gente vai para o Freedom Sexty. Cadê o Freedom? Vem de Freedom! O próximo é o Friendship. Temos o Freedom Sexty e o Friendship Sexty. É como vai ter o que? Love Sexty. RetroPack. É, cara, não vai dar para ver os sonhos hoje. E aí, estamos orbitados, né? Acabou. Já? Rapaz. Ok, acho que o Vostok, quer dizer, o Friendship vai ser o último que eu vou ver por hoje. E depois a gente vai começar com o Vostok. E depois a gente vai começar no Mariner 2. Aí depois a gente vai para o Vostok. 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 Infelizmente eu não vou poder mostrar ele aterrissando, mas é uma coisa. Espero que vocês tenham gostado e falou.